Eu vou mostrar agora pra vocês a coleção de facas do meu marido Uma coleção que começou assim, do nada Pelo simples fato de que ele gosta de uma faca bem amolada, uma faca bem cuidada, ele aprecia E foi comprando uma aqui, comprou outra lá, começou a ganhar várias delas Os amigos, sabendo que ele gosta, costumam presenteá-lo com facas, né? E aí, acabou fazendo uma coleção, não é nenhuma coleção especializada Não é coisa de colecionador profissional É coisa de uma pessoa que gosta e que tem bastante Agora vamos mostrar, chega de conversa, vamos dar uma olhadinha? São muitas facas, eu não vou mostrar detalhadamente cada uma Vou escolher algumas e dar um destaque Como é que é? Essa daqui é a faca picanheira, é isso? Picanheira Picanheira Essa faca aqui, ela tem o tamanho quase que do meu braço De tão grande que ela é Essa outra aqui, ela é dourada A lâmina dela é muito bonita, ela é dourada Deixa eu tentar aproximar aqui, olha que coisa linda Essa tem um detalhe Um relevo, um desenho bem bonito Cabo de madeira Essa é pra escamar peixes Olha, isso aqui é pra tirar escamas de peixe Ela é uma faca pra peixe Essa daqui, ela tem bússola e lanterna Isso daqui é uma lanterna Então ela é uma faca de sobrevivência E uma série de detalhes aqui Muito bonita Essa daqui, ela é toda em aço Olha, não tem nenhuma emenda Ela já vem do cabo direto pra lâmina Toda em aço Essas duas aqui, elas são assim E é uma faca bastante leve Pra gente pegar aqui Ela não tem peso Como teria essas daqui Essa aqui é uma faca pesada Essa tem lâmina bem fosca Essa tem uma lâmina Parece um céu estrelado Um cutelo também com a lâmina preta Mulher falando de faca é fogo, né? Só sabe dizer a cor O detalhe do cabo Não sei pra que serve, não Essa aqui também O cabo é todo em aço Mas ele é um aço mais trabalhado Tem detalhes aqui no cabo Leve também Não tanto quanto as outras Mas é uma faca leve E aqui tem quatro iguaizinhas, olha Quando a pessoa gosta, gosta, né? São quatro, elas são idênticas Olha, é a mesma faca E aí um churrasqueiro que se preze Também tem o kit churrasco, né? Com, é claro, a faca Pegador Espátula Garfo Tudo No tamanho apropriado Pra um bom churrasco Essa é uma faca Com uma lâmina bem fina E comprida Ótima pra fazer Cortes em peixe Fazer um filezinho de peixe E essas aqui são miniaturas, né? Olha que bonitinha Pequenininha Uma miniaturazinha de faca Aposto que o dono das facas Nem sabe quantas tem Pergunta rápida Sem pensar e sem contar Quantas facas tem aqui? Umas quarentas Umas quarentas Tá vendo? Nem sabe Eu contei Quarenta e duas Pra guardar essas facas De uma maneira bem preservada O legal é assim Um cepo Né? Onde elas fiquem Que elas preservem o corte E a gente só tem um Então veja Tanta faca, né? E só tem esse cepo aqui Então a gente vai trocando Vai colocando aqui Isso aqui fica legal Quando eu faço meus vídeos Às vezes esse cepo aparece E esse cepo também Foi um presente Esse aqui é um imã É uma barra de imã Que fixada na parede Mantém as facas organizadas Aí essas facas Elas precisam ser afiadas, né? Então não pode faltar a xaira Só que eu não sei usar Isso aqui, não Aí Quem sabe, sabe, né? É assim que se faz Olha Esse é um amolador elétrico Então ele tem aqui, ó Interno Cada aberturinha dessa aqui É um esmeril E aí tem que passar Três vezes aqui Três vezes aqui Três vezes aqui E três vezes aqui Cada faca E ele vai deixar a faca tirindo Agora vamos ver na prática Como é que funciona Olha só essa faca Essa faca agora a gente vai usar Pra cortar um coco A faca passa pelo coco Fatiando ele Deixando ele pronto Depois é só abrir a tampinha ali E servir Se você gostou desse vídeo Vai deixando aí o seu joinha Vai compartilhando Pra eu saber que você tá gostando dos meus vídeos Eu tô gostando muito de gravar pra vocês E quero fazer cada vez mais Então vamos ajudar o canal a crescer, gente Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti